Em plenária, categoria debate principais eixos de luta para 2021. Centenas de professoras, professores e educadoras, educadores educacionais participaram da plenária organizativa 2021 do SimproDF nessa terça-feira 19 do 1. No encontro realizado de forma virtual, a categoria debateu sobre cinco pontos que comporão a pauta emergencial para este período. No encontro, a diretoria colegiada do SimproDF ainda apresentou como proposta a realização de Assembleia Geral no fim de março, indicativo que pode ser alterado a depender da conjuntura. Um dos pontos da pauta de lutas para 2021 é a campanha salarial da categoria. Em uma conjuntura marcada por ataques à educação e ao serviço público, a unidade da classe trabalhadora se faz urgente e necessária para o fortalecimento da luta. O GDF Saúde, plano de saúde direcionado aos servidores públicos do Distrito Federal, também compõe a pauta. Luta histórica da categoria, o plano foi aberto para a adesão dos trabalhadores da educação no início de dezembro de 2020. A proposta apresenta algumas vantagens, como o valor da mensalidade, baseado na renda bruta do beneficiário e não na sua idade, como operam os planos de saúde privados. E isso pode fazer uma importante diferença financeira. Entretanto, questões como portabilidade ou migração, rede credenciada, percentuais de desconto para aderir ao plano e coparticipação são questões que, na avaliação do SimproDF, precisam ser esclarecidas pelo GDF. Entendemos que o processo de negociação para intensificar os benefícios do GDF Saúde às categorias do serviço público do Distrito Federal deverá ser uma ação constante do movimento sindical como um todo, afirma a diretora do SimproDF, Luciana Custódio. Outra questão inserida na pauta emergencial de 2021 é a intensificação da luta pela garantia dos direitos para professores com contrato temporário. Em 2020, em um contexto de demissão generalizada, o SimproDF assegurou o emprego de quase 11 mil professores que atuam nessa forma de contratação. Com a luta, ainda foi garantido às professoras, aos professores, com contrato temporário, as mesmas condições de trabalho das professoras, dos professores efetivos, principalmente quanto à preservação da vida. Mas questões como atraso no pagamento de salário ainda são um problema recorrente. Também fazem parte da pauta de lutas a realização de concurso público e nomeação de professoras, professores e orientadoras, orientadores educacionais, bandeira histórica do SimproDF. Em março de 2020, a partir de ações do SimproDF, foram nomeados 821 professores e professoras aprovados no concurso de 2016. O número, entretanto, está muito aquém da necessidade atual de recomposição de quadro da rede pública de ensino do Distrito Federal. A volta às aulas também foi tema de destaque na pauta emergencial de 2021. Na plenária ampliada, apresentou-se a atual insegurança que a categoria tem em retornar presencialmente às salas de aula, uma vez que o plano de vacinação, tanto em nível federal como distrital, deixa em aberto a garantia da imunização de todos e todas. Não sabemos as condições de retorno às aulas, se será híbrido, presencial ou se ainda remoto. Embora o anúncio da vacina, estamos diante de um governo totalmente incapaz de conduzir com protagonismo uma campanha efetiva de combate à pandemia. Diante disso, o GDF deve assumir a responsabilidade de garantir as condições necessárias do retorno presencial às aulas, preservando a vida de professores, alunos e seus familiares. A política pública de vacinação deve ser central para o Distrito Federal, garantindo a vacinação para todos e todas, disse a diretora do SimproDF, Luciana Custódio. Na plenária organizativa de 2021, também foram elencados os principais desafios do período. A luta pela suspensão do aumento da alíquota previdenciária, fruto da reforma da Previdência, é um dos pontos de destaque. A alteração resultou em redução salarial em um cenário de mais de seis anos sem reajuste, com prejuízos ainda maiores para aposentadas aposentados que chegaram a ter descontos de até R$ 800,00 por mês com a mudança da taxação. Além disso, também está na lista dos principais desafios da categoria o combate à reforma administrativa. O fortalecimento e a defesa da campanha tributar os super ricos e a revisão da lei de gestão democrática são os pontos de destaque. Entender o cenário para fazer a luta. O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, foi um dos convidados para a plenária organizativa do SimproDF. Com firmes críticas ao governo federal, ele destacou que os desafios que se projetam exigem a manutenção da força e do empenho de cada trabalhadora e de cada trabalhador. Entre as pautas de luta comuns ao conjunto da classe trabalhadora, o presidente da CNTE destacou a necessidade de unificar a luta pelo Fora Bolsonaro contra a emenda do teto de gastos EC95 e as propostas que a reforçam PECS 186, 187 e 188 contra a reforma administrativa e em defesa da taxação dos super ricos. Na esfera específica da educação, Heleno Araújo destacou a necessidade de suspender a portaria interministerial que rebaixou em 8,7% o custo aluno ano, além de continuar a luta pela aprovação de outras regulamentações do Fundeb, que tratam do custo aluno-qualidade, do piso do magistério e do piso dos profissionais da educação, por exemplo. Segundo o presidente da CNTE, é essencial reforçar o trabalho de base para fazer as transformações necessárias. Vamos instigar em cada local de trabalho a organização de todos os segmentos, Comissão Sindical, Grêmio Estudantil, Associação de Pais e Mães, Conselho Escolar, Lutando pela abrangência da educação como direito, disse, não estamos parados, lutamos, sonhamos e venceremos, deixou um recado. Professor aposentado da Rede Pública de Ensino do Distrito Federal, o secretário de Relações Internacionais da CUT e membro representante dos trabalhadores no Conselho de Administração da OIT, Antônio Lisboa, também participou da plenária do SimproDF. Em sua fala, ele afirmou que a reforma administrativa apontada pelo presidente da CNTE como uma das lutas gerais a serem encampadas pelos trabalhadores da educação, é definitiva para o governo federal manter a política de destruição do Brasil. O projeto de Bolsonaro e Paulo Guedes é de ser cada vez mais autoritário do ponto de vista das relações humanas e cada vez mais liberal do ponto de vista das relações econômicas. Portanto, a reforma administrativa é essencial para eles e nós precisamos lutar duramente para evitar a aprovação dessa reforma, explicou. Para ele, se a luta não for realizada de forma unificada e consolidada em todos os setores do país, há um iminente risco de chegarmos à barbárie. O governo Bolsonaro pode trazer para o país um legado caótico que talvez a gente passe gerações para recuperar. Temos muitas responsabilidades como liderança, como professores, como trabalhadores da educação para poder criar as condições de resgatar o país. Alertou. No início da apresentação, Lisboa desabafou sobre a maneira como o governo federal vem atuando internacionalmente quanto à pandemia do novo coronavírus. Segundo ele, o governo brasileiro vem sendo humilhado por ter propositalmente metido os pés pelas mãos ao apoiar os Estados Unidos e se opor à Índia quanto à proposta de abolir as patentes, direito de propriedade das vacinas contra a Covid-19. A ação gerou a impossibilidade de produção em grande escala das vacinas contra o vírus em um cenário que apresenta mais de 2 milhões de pessoas mortas pela doença. Diante do estrago, nessa terça-feira, 19, o Brasil recuou da sua postura diplomática em oposição à Índia. Retrospectiva. A plenária organizativa 2021 ainda foi momento de lembrar as lutas encampadas pelo SimproDF e pela categoria em 2020. Mesmo com o início da pandemia da Covid-19, o sindicato manteve atuação forte e encampou temas essenciais para a valorização da educação pública e de seus profissionais. Entre as ações realizadas pelo SimproDF estão a luta pelo Fundeb Público, a exigência de uma política pública de vacinação contra o novo coronavírus, universalizada e a preservação da vida, combate à reforma administrativa e a reforma da Previdência, a defesa dos serviços públicos e das estatais. O Simpro também realizou dezenas de lives e programas de TV com debates de interesse da categoria e atividades culturais. no dia 2 de fevereiro será publicado vídeo com a retrospectiva completa das ações do sindicato em 2020. 30 mil 10 mil e do do ского e o do 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 Obrigado.